Isabela, de 13 anos, aos poucos vai colando as figurinhas e espera em breve completar o álbum. Ela começou essa missão há apenas uma semana. Eu tenho umas 120 figurinhas. A minha mais feliz foi a do Cristiano Ronaldo, uma Legend de bronze do Kevin de Buene e a do Brasil Dourado. O álbum de figurinhas da Copa do Mundo é a febre do momento para esta turma. A busca pelos adesivos, com as fotos dos jogadores de futebol, reúne fãs de todas as idades. Sempre faço. Do ano da Copa do Brasil, eu tenho ele completinho. Então eu faço e faço com os netos. Os álbuns começaram a ser vendidos no mês passado. São dois modelos. O simples custa 12 reais e o de capa dura sai a 44,90. Nesta banca, no centro de Divinópolis, a procura tem sido enorme. Eu acho que esse ano me surpreendeu. Por causa da economia, do dia que eu estava, quando eu estava andando. Mas eu estou surpreendendo. A última Copa vendeu muito. E isso está me surpreendendo muito porque está a semana inteira esse movimento. Desde que as vendas começaram, muita gente tem se reunido ao lado da banca para colar as figurinhas e para trocar as repetidas. Além do modelo comum, há também as nas cores bronze, prata e ouro, que são consideradas as mais raras com jogadores disputados. Pedro e Bernardo conseguiram encontrar esta dourada do Messi e agora tem planos. Ela é a cartinha mais cara do álbum, né? Pelo que eu vi. E tipo, o Messi é o meu jogador favorito. Eu estava pensando assim, não, vou vender ela por muito caro. Comprar mais pacotinha ainda, ver se encontro outro e vender mais. A gente ficou muito feliz, até porque o Bernardo, a gente ficou muito tremendo. A gente quase começou a chorar, a gente falou, não acredito, é o mesmo. A gente começou a gritar muito e a gente ficou muito feliz e é emoção. Um hobby que passa de geração em geração. Sidirley veio com um filho e também se diverte na busca pelas figurinhas. Eu acho bacana porque é uma oportunidade, né? Que a gente tem primeiro de voltar aos velhos tempos, né? E agora participando com o filho da gente, né? Uma dinâmica que a gente faz com ele e vai ter interagem e acaba criando um vínculo junto com o nosso filho, né? O álbum é seu ou o seu pai está pegando para ele? Como é que está montando esse álbum junto com ele? É meio que de nós dois, né? Porque ele... Ontem tinha cento e tantos figurinhas para a gente colar, aí ele não exercei colar nas figurinhas. Está feliz? Estou. Estou. Estou.